Fala aí meus queridos, tudo certo? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo estamos novamente aqui com o COD Mobile, esses dias eu postei já vídeo E pra quem tá me seguindo lá nas lives no Facebook, o link tá sempre no topo da descrição Já sabe o quanto viciado que eu estou, né? Eu já estou quase pegando o Lianc Pro Lembrando, né? Eu estou jogando no mobile e isso é novo pra mim, né? Eu sempre joguei mobile pelos emuladores E aí eu e o Drizzt montamos os nossos setups pra jogar mobile E principalmente por causa do COD, porque esse jogo tava muito bom E a gente queria ter a experiência de jogar de verdade no mobile E tá valendo muito a play, inclusive recentemente aí teve vídeo de Free Fire também Que eu recomendo muito que vocês vão dar uma olhada E hoje eu vim jogar esse jogo que é meu vício atual Que eu estou fissurado, que é o COD Como eu falei pra vocês, eu tô quase entrando no Rank Pro, né? Eu tô jogando firmemente no mobile, vai fazer a coisa desde o último vídeo O dia que eu peguei, que eu montei o setup aqui Eu comecei a jogar, se vocês quiserem que eu mostre o meu setup mobile Depois mandem aí na descrição que gostariam Ou se não importa, também é nóis O ruim é que acaba tendo essa limitação de tela aqui Vocês podem ver que eu fico nesse quadradinho, né? E aqui do meu lado tem a tela mais quadrada Mas tudo bem, vida que segue O bagulho ainda fica muito louco, certo? Esse jogo tá jogando muito bem no mobile É por isso que a gente vem pra ele Hoje eu vou jogar um jogo de armas aqui pra vocês Enquanto isso eu queria só dar uma mostrada Porque o pessoal perguntou como estavam meus armamentos E aqui estão meus armamentos Inclusive eu acho que eu tenho armas novas Ah, tenho aqui, ó ASM-10 Uma arma nova, lista de corrida Esse COD, ele tá com uma parada muito legal Que você upa as armas, né? E todas as armas, de acordo com a skin dela Você tem que upar Então, por exemplo, não é porque eu upei essa AK-74U Que se eu pegar uma AK-74U nova com skin Eu vou conseguir já todos os negócios dela Não, você tem que upar todas as armas Então, por exemplo, eu acabei de pegar essa ASM-10 Que acho que vai ser, inclusive, a arma que eu vou testar Vamos testar juntos uma arma nova Eu não tenho as coisas dela Mas a gente consegue liberar as coisas dela Com os cartões de XP Que é uma das coisas que tem aqui no jogo Você pode ou jogar com a arma, né? Ou utilizar o cartão de XP Eu vou usar os cartões de XP Eu tenho 160 desse aqui E eu vou pôr, pelo menos Todos os attachments básicos dela Eu usei 21 cartões, né? E assim a gente libera, pelo menos, o primeiro tier de equipamentos Então a gente pode ter um carregador estendido Que faz toda a diferença Uma sacada rápida Que faz toda a diferença E eu posso colocar Ou a empunhadura que reduz o recuo Ou o silenciador Eu vou colocar a empunhadura Para não perder tanto alcance assim Certo? Aqui tem o nosso personagem, né? Do Battle Royale E tal, e tudo certo Mas eu acabei não equipando a arma Eu tenho quantas classes liberadas? Eu tenho 3 classes liberadas Eu estou liberando a 4, né? A gente vai liberando essas classes com o nosso nível Eu estou nível 40 e pouquinho, né? E aí, para eu liberar mais uma classe Tem que estar nos níveis mais altos E aí o que eu vou fazer é o seguinte Essa classe da K está bem forte Então eu vou colocar nessa classe aqui Minhas classes estão, na real, todas bem padrãozinhas Mas eu vou colocar que aqui vai ser uma arma diferente, né? Então eu consigo... Caralho, cadê ela aqui? A SM10 Equipar E assim ela... Ah, mas ela está sem os acessórios Olha aqui, merda Espera aí Equipa aqui Equipa Equipa E equipa Beleza E aí a gente já montou a nossa arma Junto com toda a minha build Certo? Então é isso Estamos prontos Eu mochila Ah, eu tenho caixas de batalha para abrir Vamos abrir uma nesse vídeo aqui Ih, tem uma Vou abrir uma depois Talvez eu abra elas Vocês gostariam de um build de caixas? Aí eu acumulo um pouco mais Boa E é legal porque assim Essas caixas, né? Que a gente ganha Viram mais armas para a gente grindar, né? Essa parada de grindar as armas é muito legal É uma atividade bem legal Eu vou jogar Eu não tenho jogo de armas Eu queria colocar Gun Game Que é o jogo de armas Para a gente brincar Ah, mano Eu montei a build e fui jogar Gun Game Como eu sou imbecil, né? Não sei se dá para cancelar ainda Não, gente Não faz sentido eu jogar Gun Game Se eu quero testar arma nova, né? Vamos aqui jogar um... Tem dash match normalzinho mesmo É bom para a gente testar arma nova É o suficiente Só confirmar aqui que eu estou certinho Certo? A habilidade 3 é essa mesma É a classe 3 que eu vou ter que colocar Vamos iniciar e vamos começar uma partida Eu espero que vocês gostem Se vocês quiserem mais mobile Não esquece de deixar o seu like Eu estou muito empolgado Está mudando bastante a minha visão de game, né? Vir para o mobile Eu estou bastante empolgado em jogar aqui Estou aprendendo com quatro dedos, né? E tal E obviamente eu estou aprendendo, né? Eu sou bem novo nessa parada do mobile ainda Ah, e olha que sorte Pegamos bem o mapa aí Que está com a temática de Halloween, né? Que a atualização foi ontem, eu acho De ontem, sei lá Então a gente já deu até essa sorte aí Beleza A gente vai começar então aqui com essa SMR Que é uma arma Que eu não sei se ela é boa Se ela não é boa A gente vai descobrir juntos Certo? E eu espero que vocês gostem do vídeo Lembrando Estou aprendendo, né? Pouquíssimo tempo ainda Para estar aprendendo Mas o pessoal estava falando aqui Está dando para o gasto Então está bom Se está dando para o gasto, está bom Vamos já sair aqui na disparada Correr pela lateral E marcar aqui no meio Que sempre tem os caras que vêm pelo meio Enquanto eu vou marcando aqui no meio Eu também vou passar aqui para trás Porque os caras começam a... Eita, que recoil, rapaz Não! Muito recoil Pouco card, pouca bala no pente Ok Caradinha, show Oxi, vamos não pegar esse cara Beleza Calmou Ah, o cara já me deu a volta, velho Que vacilo Que vacilo Puxi, perdi Perdi bastante avanço nisso aí, mano Caraca, o recoil dessa arma Foi meio bizarro de segurar Eeeh, beleza Pensei que uma midinha ali ia pegar ele Duas kills Very kick Rapaz, eu estou spawnando Os caras não estão lá, velho O que está acontecendo, mano? Está ossíssimo Vi um cara ali Beleza, pegamos Rapaz, a arma é meio esquisita Ela tem um recoilzão Mas é boa, velho Eu estou gostando Eu estou gostando Mas eu não estou conseguindo sair daqui, velho Eu queria muito sair daqui, mas... Calma aí Eu tenho um EV Vamos puxar ele Vamos ver se rola Helicópterinho, né? Hoje É sempre a meta da partida Puxar um helicópterinho Estou jogando de boto Estou jogando ranking de dois meninos em mais Lá no Facebook Você que quer, mano Aliás, inclusive Também vou tentar lembrar De deixar o grupo do Facebook aí Você quer jogar COD Mobile, né? Ele é de graça E aí você quer, às vezes, achar um squad É o ideal Você ter um squad para jogar as ranches Ah, mano Mas como esse cara estava aí tão rápido, velho? Ele está de PDW, mano Ele está correndo e matando geral ali Esse maluco aí está estragando o game para a gente Beleza Vambora Então é aquilo, né? Se você quiser jogar Se você quiser, às vezes, fechar um grupo E tal, mano Que ranches e só com a galera Ou quer compartilhar uns memes do joguinho também Você que está jogando A galera sempre gosta muito, né? Do meme, do games Aí entra no nosso grupo no Facebook Eu vou deixar aí o link Como vocês sabem A gente sempre está procurando aí pessoas para os grupos Porque é muito legal a gente compartilhar Trocar uma ideia A gente sabe que a gente tem algo em comum Não é não, meus queridos? Enfim, vambora Beleza Eu dei na boca do maluco e não matei Vocês viram isso? Vamos dar uns pressos aqui Não Dá para avançar A gente está aqui O inimigo Calma Puxei o Wavy Beleza Bom, puxei dois Wavy, velho Mas não estou conseguindo passar daí Não está no clipe, né? Tem um cara para fazer W Obviamente Porque ele é chatíssimo O meu filho ali tem Era para mim Eita Joguei a granada mal demais Vou circular para trás agora Porque vai ter um cara para aparecer aqui Beleza Que susto da desgrama Posso mandar esse aqui Vambora Quase errei o Predator Muito bom Fio de Predator Cara, eu acho que até daria para puxar o helicóptero Mas aí já vai ter acabado a partida, hein, manos Dá para puxar o chopper Mas já era Praticamente acabou Vou fechar a circulação pelo mapa Morri Com o helicóptero puxado Foi uma boa partida Deu para mostrar minha arma e minhas coisas Se vocês tiverem desafios Armas que vocês querem que eu teste Antes de vocês correrem atrás de caixa Ou coisas do tipo Manda aí nos comentários também Rapaz, eu também meu helicóptero vai ser Ah, meu helicóptero vai ganhar Não é possível perder Uma killzinha só Só se os caras ficarem muito recuados agora Uma kill, gente Vambora Olha o sofrimento Acabou Kill de chopper no final Mandamos bem Puxamos o helicóptero O bagulho foi do outro Foi louco Se vocês quiserem mais vídeos de codezinho Manda aí Como eu falei, as ranked estão rolando lá no Facebook Link tem no top da descrição Porque tá rolando com o Drizzy Tá rolando com o Lugero Com o Nofaxo Com o Pedrinho A gente tá com o squad sempre fechado E o jogo está maneiríssimo Além do modo só sniper que a gente joga A gente joga também O Battle Royale Vocês gostariam de ver um pouco do Battle Royale também? Se vocês quiserem Também deixem aí nos comentários Que me ajudaram Olha, eu baixei 2 mil pontos, mano Pô, foi bem Deu uma carregada, deu uma carregada A partida foi boa aí, rapaz Né não? Vamos ver Tem bastante coisa pra liberar Como vocês sabem Tem bastante coisa pra mostrar Bastante peste pra fazer Um 19 barra 5 Um MVP Tá maneiro Teve um 17 barra 7 Lá no time dos caras Creio que esse Inácio aí Era o cara da PDW Enfim, manos Foi muito louco Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Taca o dedo nesse like Tem muito mais coisa pra mostrar Nesse código Eu estou viciadíssimo, mano Rumo à Pro League do Cod Mobile Fechou? Gostou? É nóis Até a próxima Um beijo E tchau!